A chegada do ano de 2021 tinha altas expectativas, afinal de contas 2020 teve a pandemia, todo mundo achava que a virada de ano iria trazer melhoras, mas isso não aconteceu. 2021 chegou e as coisas pioraram, teve lockdown, primeira, segunda, terceira onda e aí as pessoas começaram a ficar com problemas econômicos e o pior de todos, problemas emocionais, problemas mentais. O estresse acumulado causa muitos prejuízos e tem pessoas sofrendo com isso até hoje. Pensando nisso, a nossa equipe procurou um psicólogo, conversou a respeito de como poder ajudar essas pessoas, tanto a família em identificar casos de possíveis depressão, quanto até mesmo a própria pessoa em identificar que algo não está certo com ela mesma. Hoje em dia a gente acaba vivendo muito no piloto automático, então a nossa rotina acaba sendo muito repetitiva, esse processo de repetição, quando a gente para um pouco de questionar o que a gente pode fazer diferente, acaba se tornando esse piloto automático, onde a gente acaba perdendo um pouco o sentido da vida ou das nossas alegrias. Então, algumas dicas que a gente pode estar dando em relação a esses aspectos, seria primeiro a gente pensar em relação a algum tipo de esporte, mas não simplesmente você pensar no tipo de esporte que todo mundo está praticando ou o que está na moda. Então seria legal a pessoa tentar identificar algum tipo de esporte que tenha a ver com a personalidade dela. Então agora falando um pouquinho sobre o lazer, a gente precisa primeiro tentar identificar aquilo que a gente já faz, então de repente eu gosto de assistir filme, tá joia, mas que tipo de filme que eu assisto? Ah, eu gosto de filme de guerra, eu gosto de filme violento, de repente a gente pode tentar estar trocando um pouquinho esse padrão, assistindo uma comédia, procurando alguma coisa que tenha uma energia um pouco mais leve. Por quê? Porque às vezes a gente pode acabar reproduzindo alguns sentimentos ou alguns comportamentos desse filme, mesmo que de forma inconsciente. E aí a gente pode falar também a respeito da terapia, né? De repente a pessoa já tentou fazer algumas coisas, já tentou praticar atividade física, já tentou algumas formas de lazer, e mesmo assim ela acha que ainda está triste, que ainda está passando por algum processo, por algum problema psicológico. Aí então seria importante a pessoa tentar procurar um psicólogo, né? Ou algum profissional da área, para começar um processo terapêutico, né? Para conhecer como é feito o trabalho e de repente conseguir uma certa melhora aí num direcionamento para esses problemas. A falta de entendimento sobre o assunto, aliado ao preconceito com o tratamento, é um problema grave. E às vezes a pessoa precisa de uma força de algum conhecido para ajudá-lo. Se você for propor uma terapia ou algum tipo de tratamento profissional, não se esqueça que essa pessoa já está fragilizada, talvez por estar passando por um problema psicológico. Então é muito importante a gente tomar cuidado com a forma que vai ser falado essa sugestão. Uma outra forma de abordar a pessoa que está precisando de um tratamento psicológico, seria tentar juntar outros membros da família para conseguir ter essa conversa. Então de repente eu pego meu pai, minha mãe e meu irmão, para a gente conseguir falar com a minha irmã, que estamos percebendo que ela está passando por um processo, se ela não gostaria de aceitar ajuda. Então tentar em grupo essa abordagem. Mas porém, no fim das contas, seria legal respeitar a individualidade dessa pessoa. Então se em último caso ela não quiser fazer uma terapia, é importante que a gente respeite a individualidade e a opinião dela. Comparado com o ano de 2020, 2021 teve um leve aumento nos casos de tentativa de suicídio. Isso pelas próprias reportagens divulgadas aqui pelo Rápido no Ar. Essa questão também foi comentada pelo psicólogo. Bom, para identificar alguns sinais possíveis de uma tendência suicida, eu acho que primeiro seria legal a gente falar de alguns sintomas clássicos da depressão. Então se a família perceber que a pessoa está passando por um processo de tristeza excessiva, que ela está se isolando dos amigos, dos familiares, está passando muito tempo dentro do quarto ou trancada dentro de casa, está se afastando de repente de coisas que ela sempre gostou de fazer, esses são sintomas claros da depressão. Então pode se ligar um sinal de alerta caso essas coisas estiverem acontecendo. Uma outra coisa que pode ajudar a gente a identificar uma tendência suicida seria o uso abusivo de bebidas alcoólicas, de drogas ou até de medicamentos. Porque esse tipo de vício ou de tendência seria para uma fuga da realidade. Então de repente a pessoa não está conseguindo lidar com o peso ou com a realidade dela e está buscando uma fuga nesse tipo de substância. Só que o que acontece? De repente com o abuso de algum desses tipos de substâncias, pode-se gerar uma impulsividade na pessoa onde ela pode estar atentando contra a própria vida. Um outro sinal importante para a gente conseguir identificar de repente uma tendência de suicídio é quando a pessoa começa a resolver as pendências da vida dela. Então de repente ela paga todas as contas, ela começa a se desapegar de bens materiais, doar as coisas embora. Conversar com a família em tom de despedida, como se ela fosse fazer uma viagem. Então todos esses sinais seriam algum tipo de preocupação até da pessoa que caso ela cometer o suicídio, que ela não quer deixar nenhum problema ou nenhuma pendência para a família. Então também seria um sinal de alerta. E como de repente a família pode estar ajudando a pessoa que está passando por essa situação? É sempre muito importante a gente perceber os sinais ou aquilo que está acontecendo à nossa volta, porque muitas vezes nessa correria do dia a dia, em toda essa ansiedade, toda essa pressa que a gente vive, muitas vezes a gente acaba não prestando atenção, às vezes nos nossos próprios familiares. Então seria legal a gente prestar atenção nos nossos conhecidos, nos nossos familiares, e se de repente identificar alguma coisa desse tipo, se abrir para ouvir o que essas pessoas estão sentindo, dar alguma abertura nesse sentido, porque talvez elas estão precisando conversar de algum assunto. E se de repente a pessoa que está ouvindo, estiver passando por essa situação, existe o telefone do CVV, que é o 188, lá voluntários fazem um atendimento, um acolhimento, e eles trabalham com essa prevenção de suicídio. Então pode ser uma alternativa aí para quem está passando por essa situação. 2021 está chegando ao final. Temos uma vacinação muito adiantada em nosso país e também aqui na cidade de Limeira, o que indica que 2022 vem para realmente ser melhor. Pensando nisso, o psicólogo deixa uma dica para que a gente consiga entrar em 2022 ainda mais leve. Então, uma dica, né, para começar 2022 bem, seria aumentar o contato com a natureza. Uma pesquisa da revista Nature, em 2019, mostrou que quando as pessoas têm contato com a natureza por duas horas por semana, muito pouco, né, se a gente for pensar, os sintomas do estresse, da ansiedade, da depressão, diminuem de uma forma muito grande. Então, seria como a gente recarregar nossas baterias. Uma outra dica, um ponto importante, também seria, dentro do possível, a gente tentar diminuir um pouco o critério de comparação. O ser humano, ele tem essa tendência de se comparar com os outros, e a comparação, ela sempre traz um aspecto negativo. Por quê? Se eu me comparo com uma pessoa que eu acho que é pior do que eu, eu vou me achar uma pessoa muito boa e vou acreditar que eu não tenho que melhorar em nenhum aspecto. E se por um acaso eu me comparo com uma pessoa que eu acho que é muito melhor do que eu, de repente eu vou estar alimentando sentimentos de inferioridade e criando expectativas aí que eu não estou pronto para lidar, porque fogem do meu limite. E esse alimentar pode, de repente, até acabar em um processo de depressão. Uma outra coisa seria a gente pensar no nosso processo de evolução. Então, eu preciso tentar evoluir dentro da minha realidade e das minhas limitações. ser uma pessoa melhor do que eu era, tá? Até para ilustrar isso, eu queria deixar como mensagem final uma frase de um filme que eu gosto muito, tá? Um filme antigo já. Ele se chama Coach Carter, Treino para a Vida. E o treinador falava no final do filme Se você melhorar 1% por dia, em 100 dias você será uma pessoa 100% melhor. De Limeira, Fernando Covri, para o Rápido no Ar. De Limeira, Fernando Covri